Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Panorama Regional, sempre trazendo personalidades e pessoas interessantes que têm muito o que dizer aqui da Baixada Santista. E é claro, a gente não poderia deixar de falar e trazer uma pessoa também muito significativa que vem fazendo um trabalho bem interessante. Não só na ONG Amigos da Água, que vai completar 18 anos no próximo mês de dezembro, mas também como o Zé Corneteiro, que talvez muitas crianças e adultos também que circulam, já passaram pelo bondes turísticos de Santos, já viram o famoso Zé Corneteiro. Então a gente está trazendo aqui uma pessoa muito importante, que sempre tem informação para dizer, que é o nosso colaborador Miguel Escandon, que é o presidente da ONG Amigos da Água e vai falar, entre outros assuntos, esse tema e o trabalho voluntário que ele realiza aqui na cidade de Santos. Seja bem-vindo, Sr. Miguel, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. A gente vai começar, que não faltam atividades que o senhor realiza, vai começar o papel da ONG Amigos da Água. Como que ela funciona? Qual o trabalho que ela realiza? Muito bem. Obrigado pela essa oportunidade que a gente está no mundo, dizendo que todos estamos numa nave espacial onde todos precisamos da água. Amigos da água é a maneira de conseguirmos estar juntos numa nave espacial em harmonia. porque a água em si é um conflito mundial. Então viemos com uma proposta de construir amigos, onde eles estiverem. Já descobrimos aqui nesta casa e agora estamos tentando buscar nesse que está nos vendo, novos amigos. E como fazer para as pessoas participarem do trabalho realizado da ONG Amigos da Água e como que a ONG atua no dia a dia? Muito bem. Para que nós possamos fazer ações, precisamos que as pessoas saibam que nós existimos. Quando nós existimos, nós colocamos à disposição 18 anos de pesquisa sobre o tema água na maior diversidade possível que a água tem, porque a água é multidisciplinar. Então nós temos uma maneira de levar a mensagem ao receptor, quer dizer, àqueles que possam se interessar, de uma maneira lúdica. A maneira lúdica é a maneira que nós encontramos para que as pessoas entendam que a água é um elemento vital. E nós usamos o lado lúdico para perpetuar na mente das pessoas de uma maneira diferente no cérebro das pessoas. Como é que nós agimos? Quando as pessoas nos descobrem, nós nos colocamos à disposição em qualquer lugar onde possa existir pessoas que tenham interesses. Por exemplo, de repente tem um empresário que acha interessante levar isso para a sua comunidade de funcionários ou um evento que ele queira fazer. Então nós colocamos estudando o perfil do evento, das pessoas, o perfil do público, o grau de nível das pessoas, cultura, idade, uma série de coisas. E assim nós colocamos à disposição o nosso arsenal de material lúdico. Mas é bom, Fernando, que se frise que o material lúdico está associado à fidelidade da informação. Isto é, a informação dentro dos mais apurados níveis científicos, que nós frequentemente temos fontes em todas as partes do mundo, nas universidades, e a colocamos à disposição. Pegando esse material, volto a dizer, o lado lúdico sempre é o elemento que usamos para desovar essa informação. Então aquele que, por exemplo, quiser, nós estamos... Escolas, inclusive, também? Escolas também, quiseram? Escolas, igrejas, sociedades, até o lado público, do poder público, seja em qualquer esfera, nós estamos à disposição. Em qualquer, é bom que se frise, em qualquer lugar que hajam pessoas interessadas em ter essa aproximação com os amigos da água. O senhor falou da internet. Como é que a ONG trabalha em termos das redes sociais e a internet em si, que é uma outra ferramenta que você extrapola aí para os limites geográficos? Então, a minha palavra é muito pequena em relação ao grande teor do tema água. Então a pessoa, aquele que está nos vendo, pode acessar o Facebook dos amigos da água e ele vai ter uma amostragem da maneira como nós trabalhamos e se houver interesse, a pessoa acessando a internet com www.amigosdaagua.org ou pode colocar também na minha pessoa águaescandon com e, águaescandon.com Isso é direto comigo, que eu sou o presidente. Se houver algum tipo de velocidade que queira ser acionada, nós estamos à disposição. Então, volto a dizer, não é só escolas, não é associações, mas é empresas. Porque água é interesse de todos, interesse estratégico. Então, toda empresa que tem uma visão, que queira aproximar o seu público a esse lado de consciência de responsabilidade ambiental, com certeza vai ter ganhos. E os grandes desafios aqui na Baixada Santista, senhor Escandão, em relação à água. Muita gente, infelizmente, apesar, próprio Santos mesmo, tem muita gente que infelizmente não tem nem água ainda, tem que fazer puxadinhos, especialmente na região periférica da cidade. Como é que a ONG analisa essa situação que ainda atinge centenas, dezenas, milhares de pessoas? Bom, então você está trazendo o tema de onde nós estamos gerando esta informação, esta mídia. Nós estamos na cidade de Santos, no estado de São Paulo, no país Brasil. Então, trazendo para o foco de Santos, eu diria a você o seguinte, nós aqui somos privilegiados em relação a outras regiões do nosso país. Nós somos privilegiados porque temos um índice para o biométrico considerável. Nós temos aqui um ambiente, um anel de vegetal, uma área verde, que nos dá o índice de umidade relativa confortável. Estamos de frente para o mar, que tem um teor de evaporação também. Então, nós temos aqui um índice confortável de água no que tange ao ar. Agora, no que tange à ingestão de água, eu diria o seguinte, nós aqui estamos supridos por uma concessionária que nos dá a água que precisamos. Porém, a água potável, ela é relativamente suspeita de nós ingerirmos essa água. Por quê? Porque a água potável, a concessionária, ela tem normativas que a Anvisa dá para que ela possa colocar à disposição a todos essa água. Então, a concessionária, ela tem níveis de medição de água dentro do parâmetro de potabilidade. Então, não existe água potável na natureza. O conceito de água potável é dado por normativas que temos em lei, supervisionada pela Anvisa, que são, me parece que são 78 elementos que devem estar dentro daquela tabela de disponibilidade para a água chegar até o seu hidrômetro. Porém, entenda-se o seguinte, a partir do hidrômetro, como é que a água está chegando ao seu copo? Então, você utiliza possivelmente filtros para que a água possa você ingerir. Muito bem, só que você vai ter as normativas catalogadas pela Anvisa e você vai ter a água chegando lá. Ah, mas você está preocupado, então você faz o quê? Você coloca o filtro. Muito bem, então está protegido. Não tanto. Por quê? Porque o que você não enxerga, você não sabe. De repente, a água que está dentro dos cânones de potabilidade, ela tem na sua estrutura molecular componentes que não foram e não podem ser regidos por uma Anvisa. Porque está acima das normas da Anvisa. Porque é a nível molecular. Por que eu estou colocando isso à disposição desse público seu? Porque acontece que, devido à quantidade imensa de dejetos que a água está recebendo, entenda-se que a água que bebemos é a mesma desde a formação da Terra. Portanto, a água que os dinossauros beberam, que Jesus bebeu, e que Pedro Álvares Cabral bebeu, e que atualmente o Temer está bebendo, é a mesma. E que nós estamos bebendo, é a mesma. Só que estamos dividindo com a maior quantidade de pessoas no mundo, que são os 7 bilhões e 300 milhões de pessoas consumindo. O que está fazendo? As pessoas consomem produtos. Que tipo de produto? Remédios. O remédio caindo na água, pelo ciclo da água, esse remédio está vindo novamente no copo. Então, ao fazer o uso, mesmo através daquelas normativas, você está ingerindo molecularmente componentes farmacológicos, químicos, etc. E o que isso está fazendo no organismo? Novas doenças, ainda desconhecidas para a área de ciência, que estão trazendo novos comportamentos, que essas, muitos comportamentos que a gente não entende hoje, estão sendo levados pela água. Um importante esclarecimento, até um levantamento feito por pesquisadores da Universidade de Santa Cecília, com apoio da FAPESP, identificou na água do mar, ali na região do emissário, logo após o carnaval de 2015, se não me engano, até a presença não só de medicamentos na água do mar, mas também de cocaína, de substâncias ligadas à toxicologia. Então, isso reflete só um exemplo, é claro que precisa de muito mais pesquisas para poder efetivamente ter uma visão completa, mas são sinais que mostram que a água em si, ela também está sendo afetada e que aparentemente ela está cristalina, mas ela pode ter, obviamente, componentes que fujam desse padrão aí da Anvisa, porque é uma nova realidade que a sociedade está vivendo. Isso, obviamente, afeta a todos, cujos resultados, obviamente, ainda são desconhecidos. Então, é um importante trabalho da ONG Amigos da Água. Mas, além de presidência, além de fundador da ONG Amigos da Água, junto com outros profissionais também, Rodolfo Bonafim... Outras categorias de profissionais, e temos um especialista na área de climatologia que é diferente da meteorologia. Sim, sim. Quer dizer, a climatologia tem uma visão futura do clima, não só futura, como do passado, para fazer comparações. E isso a colocamos à disposição através do Rodolfo, que é o nosso diretor científico. Exatamente, que é um grande colaborador para a mídia como um todo, inclusive aqui para o Boc News. E, entre outros assuntos, a gente também não pode esquecer do seu trabalho, que você faz há três anos, né? Que já aumentou aí a procura pela Casa do Trem Bélico em mais de 400% de pessoas, de uma maneira lúdica, que nem o presidente da ONG Amigos da Água, ele colocou aqui, de uma maneira lúdica para atrair gente, para mostrar que é o Zé Corneteiro, que é o grande sucesso que está fazendo aí, um trabalho voluntário, que ele já realiza há três anos, e está atraindo cada vez mais pessoas, né? Queria falar um pouquinho desse outro lado. Além da ONG Amigos da Água, arruma tempo aos finais de semana para ser o Zé Corneteiro, que tem feito um trabalho interessante, lúdico, para atrair mais gente e contar um pouco da história do Brasil, a qual o Santos, obviamente, tem uma importância fundamental nesse processo. Você está colocando o espectador meio confuso, Fernando, porque da água a gente passa para o Zé Corneteiro. Então vamos tentar passar... São múltiplas atividades. Vamos tentar passar para o espectador a proposta. Aqui em Santos nós temos uma entidade, um local, um museu desconhecido para o Brasil. E esse desconhecimento beira em torno de quase 500 anos. Essa casa tem um nome, esse espaço tem um nome, chama-se Casa do Trem Bélico. Tenho certeza que 90% das pessoas que estão nos vendo nunca ouviram falar dessa casa. E quando me propus a fazer essa porte, eu estudei primeiramente a casa e verifiquei que havia uma ociosidade de pessoas não tendo acesso a uma informação histórica na nossa cidade, mas que tem um cunho nacional devido a essa casa presenciar toda a formação do nosso país. Então essa casa beira em torno de 1600 até os dias de hoje com o mesmo nome, chama-se Casa do Trem Bélico. Então ela estava adormecida. Eu achei que poderia aportar da seguinte maneira, colocando um personagem associado ao tema. Então se Casa do Trem Bélico está ligado à área militar, então eu achei que poderia agregar alguma observação à minha experiência, da qual eu já vivi lá fora nos Estados Unidos, enfim, e eu tenho alguma experiência que poderia aportar e desenvolvi um personagem que eu denominei Zé Corneteiro. Porque o Corneteiro é uma figura militar que poucos sabem disso. O Tiradentes era Corneteiro. E ele tinha uma categoria militar chamada Alferes. Então Alferes não existe mais na categoria de comando militar. E o Alferes é que ficava do lado do comando geral para dar as coordenadas de movimento à tropa. Então me chamou a atenção na pesquisa que o Tiradentes era o Corneteiro. Então usando o conceito eu coloquei Zé para torná-lo mais próximo. Mas qual foi a surpresa? Que o personagem virou uma imagem lúdica, onde o soldadinho, que é o Zé Corneteiro, passa a ser elemento que está misturado com o quebra-nozes, que está com o recruta zero e com não sei quem mais. É uma miscelânea e virou o Corneteiro. Então nós temos aqui um projeto do Santos, da visitação à história de Santos, que permeada fica pelo bonde. O bonde vai fazendo os pontos turísticos. E ele passa na Casa Treimbérico. Então cada vez que o bonde passa, o Zé Corneteiro faz uma performance de um minuto a 40 segundos, mais ou menos, onde ele entra e sai fazendo todo aquele trejeito que quando na área militar, na hierarquia do poder, o comandante, ele faz todo o ritual de apresentação de arma. E tudo isso é feito com guarda-chuva, com elementos muito interessantes, que talvez você possa ilustrar com algum material que a gente tenha à sua disposição. Certamente. As imagens depois vão compor para os nossos internautas também conhecerem. E aí esse trabalho, cada atividade, cada apresentação do bonde, bonde passou, que ele passa quase na esquina. Ele passa exatamente na esquina. Os 20 metros do local. Então, como a porta de entrada fica na lateral, eu achei que a porta seria o cenário de sair e entrar. E cada saída de entrada, ele sai com uma nova vestimenta. E isso torna a curiosidade mesmo, aqueles que nunca ouviram, que diabo aquele personagem? Então ele entra e sai com nova vestimenta, e com movimentos diferentes. Agora, curiosamente, quando chegam visitantes, crianças ou adultos, porque dentro de nós existe uma criança. E essa criança que eu achei que deveria trazê-la para fora, fazendo com que essa criança, misturada com as outras, virasse em todo um parque infantil. Então, eu tive sucesso quando a gente começa a fazer o chapeuzinho de papel e coloca todo mundo uniformizado. Aí fiz uns cavalinhos de cabo de vassoura e coloco todo mundo. E o que eles fazem? Fazem parceria com o Zé Corredeiro. Bota todo mundo na rua fazendo as mesmas coisas, como fazendo uma junção do personagem. E é uma mistureba tão interessante, tão alegre, e que as pessoas tenham tido a alegria de ter tido um retorno muito, muito gratificante como ser humano, como caminhada e como personagem. Isso me deu uma alegria muito grande. Eu tenho até uma experiência, não sei se nós temos tempo, mas eu tive uma experiência recentemente, logo que abrimos a casa, chegaram um casal com um filho, aproximadamente com seis anos, e quando abriu, eu procuro estar já na vestimenta do Zé Corneteiro, já transformado. Quando abri a porta, a criança disse, Zé Corneteiro, e ele me abraçou. Eu falei, poxa vida, você demorou tanto tempo, eu estava aqui sem dormir, disse eu para ele, usando toda uma linguagem, toda infantil. Aí ele entrou no personagem, fiz a brincadeira, ele fez a parceria e tudo. Depois que saiu, os pais disseram, olha, acabamos de sair do hospital, ele ficou hospitalizado 12 dias, e eu perguntei, o que você quer fazer agora, que está saindo do hospital? Você quer tomar sorvete, quer passear, quer ir no shopping? Eu quero ver o Zé Corneteiro. E quando os pais me disseram isso, eu, na verdade, até me emociono, me trouxe valores que eu mesmo me surpreendi. Quer dizer, eu pude participar de algum momento de uma viagem virtual, mas de grande satisfação como pessoa e como alguma coisa que eu pude agregar a essa pessoa. isso é um exemplo entre outros exemplos de que cada um de nós pode fazer algo diferente para um mundo melhor e para ajudar também sempre ao próximo. Essa experiência, Sérgio Candão, só para a gente, porque você sabe que o nosso horário é quase o tempo, mas assim, se a pessoa que quiser assistir ao Zé Corneteiro, como é que é? Ele todo final de semana, ou ir lá na própria casa do trem bélico? Ele pode, caso o internauta queira ter acesso, ele pega no Face Zé Corneteiro. Se nos der o prazer de vir a casa do trem bélico, seja de onde você estiver, estando em Santos, estando em qualquer outro município ou estado, você tem a certeza que vai se enriquecer com a história de Santos, com a história da casa do trem bélico e agregar no Zé Corneteiro conforme pode assistir no Face do Zé Corneteiro. E essa presença, estando lá, a pessoa fica no Centro Histórico de Santos, na Rua Tiro 11, mas com certeza eu vou dar a minha palavra de que você vai gostar desses momentos, além de levar um conteúdo histórico que eu faço como monitor, estou sempre aos fins de semana e nos feriados. Sempre estou lá. Graças a Deus tenho a saúde de ter dito que há três anos eu estou no fim de semana e nos feriados fazendo você, recebendo você, você, o pessoal da produção. Estando lá, com certeza virarão amigos do Zé Corneteiro e também soldadinhos. Horário das... das 11 da manhã às 5 horas da tarde, o bonde passa a cada meia hora. Então, com certeza, quem está falando aqui não é o Zé Corneteiro, o escandão que mandou o Zé Corneteiro dizer, vai lá e nós anunciamos com essa corneta que tem uma história muito grande que acho que não dá tempo de contar, mas a história também tem história. Não, pode, pode contar. Então, essa história, essa corneta foi doada por um coronel amigo, ele já não é nem coronel, ele é amigo, chamado Coronel Secomandi, um grande historiador da nossa história militar do Brasil. Ele a comprou lá na Checoslováquia e ele a trouxe e hoje eu tenho uma honra, ela é data aproximada de 1800 e pouco e essa corneta ela tem uma história que está dentro do meu coração junto com a estética. então ela tem a sonoridade do Zé Corneteiro. Este som está ligado ao Zé Corneteiro. Muito bom. Então, terminamos mais uma edição do Panorama Regional sempre trazendo pessoas importantes que sempre têm muita informação para dizer aqui na Baixada Santista. A gente agradece muito a presença do Sr. Miguel Escandão, presidente da ONG Amigos da Água e também Zé Corneteiro que também tem outras histórias. O programa só é pouco para conversar, mas você já esteja convidado para uma próxima oportunidade também para a gente trocar ideias e falar sobre fatos importantes e sempre contribuições que cada um de nós pode fazer para a nossa região. Um brinde à vida, né? Um brinde à vida. Um brinde. Um brinde. Através com a água, a existência da vida e da amizade. A todos. A todos. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL